bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson mais nada já deixa aqui like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou dar uma dica aqui gente como você mudar não só a cor do a frame mas não só como mudar a cor do seu orbital mas mudar todas as cores tá aquela parte sabe que é a parte aqui ó olha assim ó digamos que no a frame você tem essa que a extração tá em verde a dano não gosto de verde eu quero pô azul ah eu quero aqui que em vez de aparecer um inimigo que eu não marco parece ser um rosa entendeu todas as cores aqui você pode mudar o que veio novo para nós tá pode perceber aqui ó que não tinha isso antigamente que seria isso tá vendo aqui a nossa habilidade você vai perceber se você não mudou vai estar acho que meio que roxo não tá roxo quando você joga uma habilidade no super no outro inimigo tipo sarim se eu jogar o veneno da sarim no inimigo começa a aparecer aqueles danos roxo que é o dano da habilidade então tem como você mudar tudo isso aqui show vou explicar para você aqui também como vamos mudar isso aqui e também ó também que minha 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 continha aqui tá em vermelho pode perceber aqui ó se eu clicar em relíquias tá vendo ó meu texto em vermelho tá vendo aqui ó tudo personalizado uma massinha como você mudaria isso aqui ó uma dica rápida perto esse aqui ó eu vou aqui em opções e vai ter aqui em cima ó sistema social interface tá vendo aqui interface clicou interface tem aqui ó personalizar o interface usuário tá vendo aqui ó eu tô usando o sistema do stalker que é aqui fundo meio vermelho com preto tá vendo aqui ó tem outras cores também tá vendo ó pode deixar azul com letra meio meio cinza tá vendo aqui ó e aí alguns são grátis tá temos são grátis e outros são pra você tá comprando platina tá bom e também é que pode mudar o plano de fundo tá vendo aqui a parte que eu posso colocar tipo lote essas coisinhas tá aí fica na sua diversão aqui mas vou voltar lá pra mostrar essa parte de você tá mudando as cores que acontece quando você vai fazer a missãozinha você tem um dano no dano crítico no dano né o dano da arma você tem agora outros tipos de dano vou apertar o S aqui ó você vem aqui ó em opções beleza vai ter aqui a primeira coisa que fazer aqui no interface mesmo e mesmo você vai vir aqui ó ó lá exibir HUD beleza você deixa isso aqui ativado também tem como você fazer o seguinte ó ajustar as margens a dimensão do dano que você quer tá vendo assim ó aí você tem que deixar aqui ó exibir números de dano deixa otimizado tá aí você vai mexendo essa parte aqui também aqui ó escala de números tá vendo ó deixar um pouco maior menor exibir número de afinidade de afinidade assim vai show aonde vai mexer aqui já vem aqui ó nesse simbolo aqui acessibilidade beleza clica aqui aqui embaixo a gente vai ter agora como mexer aqui ó vídeo aqui ó personalizar as cores do HUD beleza é aquele que você vai clicar clicar aqui a gente vai ter esse acesso aqui bom você pode deixar o padrãozinho tá digamos que aqui ó tá vendo ó eu tô com aqui com o meu escudo em um roxo tá vendo aqui ó e minha vida tá em vermelho ah eu quero mudar minha vida aqui ó digamos que eu pegar minha vida aqui vou deixar ela amarelo não que eu não quero deixar tá vendo ó já mudou aqui ah eu quero deixar isso aqui em sei lá um preto minha vida ó lá ficou preto tá vendo ó então você vai personalizando aqui de acordo com as paletinhas de cores que você tem também né então digamos que você tem aqui outra paletinha de cores não aparece tá ó então só vai poder mudar aqui ó eu vou deixar vermelho vou deixar vermelho mais vivo deixa aqui ó tipo uma cor de sangue tá vendo aqui ó e aqui ó eu posso mexer também nessas cores aqui ó do aliado quando você marca o inimigo extração aí eu quero extração de outra cor então fica seu critério aqui você mudar tá mas depois você pode voltar aqui deixar ele padrãozinho show bom o que eu quero mostrar aqui vamos mudar aqui uma coisinha aqui ó que veio com essa nova atualização dano de habilidade a gente não tinha lembra que o dano além de eles ajustarem um pouco mais a precisão do dano ficar um pouco mais distante tinha uns danos que eram tão pequenininhos os danos que você tinha que gravar o vídeo pausar olhar e ampliar agora você pode até mexer isso aí também tá então agora o dano tá mais visível eu vou mudar aqui pra vocês fazer um exemplo aqui ó tá vendo aqui ó dando habilidade deixa eu deixar uma cor aqui bem forte pra vocês verem aqui tipo neon sei lá eu tenho que pegar de acordo com a minha paleta de cor né deixa eu pegar uma cor aqui ó deixa eu ver se eu tenho aqui um verde pode ser esse verde ó pega esse verde aqui ó macateço certo que vai acontecer agora quando eu usar minha sarim lá no santuário elite eu vou usar sua habilidade e com isso você vai ver que vai ter essa cor aqui ó tá vendo ó essa cor mais macateço aqui você tem que fazer gente procura tá não fazer umas cores muito iguais pra não atrapalhar tá ó agora você vem aqui ó eu vou apertar aplicar alterações tá vendo aqui ó aplicar alterações certo confirmar e pronto já tá feita a nossa mudança aqui agora eu vou lá no santuário elite mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui ó vou aqui clicar em sindicatos santuário elite tá deixou o jogo solo pra vocês verem como que tá o efeito das cores aí você pode mexer nas cores do dano crítico também tá e aí vai essa diversão tá vamos lá mostrar aqui na prática como vai funcionar eu não vou dar dano com arma agora tá eu vou só usar a habilidade da sarim pra vocês verem como vai ficar aquela cor lá tudo macateço em todos os lugares aqui ó ó vou apertar um aqui no inimigo ó tá vendo ó aí ó certo ó lá ó agora espalhou o dano lá vendo ó ó lá o dano vermelho agora a gente vai voltar olha lá olha lá o dano que tá dando aquele dano assim ó tá vendo verde lá tá vendo ó são os danos tá vendo ó ó tá vendo da minha magia tá e aí se eu usar minha arma aqui ó vai ser outra cor de dano agora tá vendo ó aí você pode alterando isso aqui ó tá ó lá eu deixei um pouquinho maior pra não ficar muito número eu tirei acho que um zero também ó ó tá e eu tenho aí ó tá vendo o dano laranja né aí eu deixei o vermelho normal pro acrílico ó aí ó certo aí ó aí se você não mexeu na sua cor né aí no seu HUD você vai tá com a cor roxa né então dá pra você personalizar isso aqui bonitinho ó falou gente bom vai ser um vídeo curto tá então eu queria aproveitar aqui ó convidar você também a participar das nossas lives hoje é sábado eu não sei se vai ter live hoje geralmente segunda a sexta tá gente eu vou manter aqui pra vocês aqui ó tá nossa livezinha de segunda a sexta se tiver uma livezinha hoje vai ser re-rum que seria re-rum é uma live gravada porque o pessoal junta essas moedas da live pra partir dos sorteios tá então live de segunda a sexta a partir das oito horas amanhã eu vou estar jogando um outro jogo sem ser Warframe brincando com um amigo chamado Valheim aí eu vou voltar em live mas se quiser entrar pra poder assistir Valheim também não é o jogo que eu vou ainda fazer no vídeo de domingo beleza aí você vai saber o jogo que a gente vai trazer pro canal também mas eu tenho outros joguinhos mas aí no sábado que é hoje né vou deixar o re-rum porque eu vou ter que tá remando rapaz vem um então eu não posso falar mas eu tô passando de um filme aí eu já gravei minha participação com o pessoal em breve acho que mês que vem já posso falar qual que é o filme que eu tenho uma participaçãozinha lá beleza deixa o like no vídeo e eu espero você amanhã no domingo uma live especialzinha aí do Valheim que é um jogo de sobrevivência mas se quiser entrar e trocar ideia eu faço também algumas dicas sobre Warframe também falou deixa o like no vídeo aproveita aí faz a sua mudança aqui ó de novo opções você vem aqui ó acessibilidade e tem aqui ó ah cadê aqui ó personalizar cores faça bom proveito falou rapaz vai fazer muita coisa aqui falou deixa o like no vídeo gente tá bom final de semana pra todo mundo e até segunda ou até domingo se quiser com as nossas lives do Valheim até mais valeu tchau tchau